Você que mora em condomínio e fica preocupado porque tem vizinhos que costumam desrespeitar a velocidade máxima da pista interna, fique atento a essa reportagem. Se você já flagrou aquele motorista apressadinho, correndo por entre os carros, estacionados e colocando as crianças em risco, entenda agora como funciona a fiscalização de trânsito dentro de uma área residencial. Rotatória, faixa de pedestres, placas de sinalização. Parece uma rua comum, exceto pelo fato de que se trata de um condomínio, uma área privada de uso público. As regras de trânsito por aqui são as mesmas previstas para quem circula do lado de fora. Em área residencial, por exemplo, a velocidade não pode passar dos 30 km por hora. Mas se for um lugar com muitos pedestres, crianças e idosos, o condomínio pode reduzir essa velocidade máxima para os moradores. Aqui, o limite é de 20 km por hora. Este construtor condominal explica que a adequação das vias residenciais às regras de trânsito é obrigatória e o projeto é de responsabilidade dos síndicos. O DETRAN que tem que normatizar, colocar as placas. O condomínio, para fazer isso, precisa de uma autorização, de um projeto, para que o DETRAN venha, mesmo numa área privada, e faça toda a identificação e a adequação à legislação ao Código de Trânsito Brasileiro. E no caso de um acidente ou infração de trânsito em área residencial, a responsabilidade continua sendo da polícia e do DETRAN. O síndico não tem responsabilidade de fiscalizar, ele tem a responsabilidade de comunicar à autoridade policial, no caso de um acidente, e a autoridade policial que vai vir aqui, e o próprio DETRAN, que vão identificar os responsáveis, que vão fazer toda a questão legal. Mas como os agentes e policiais não circulam dentro dos condomínios, só vão atuar se forem chamados. A fiscalização em condomínios funciona através de demanda. Quando o síndico ou algum morador solicita, através do nosso caso aqui do DF, do CIOB, do telefone 190 ou 193, solicita a presença de viaturas de trânsito, para que possa fazer a fiscalização e evitar práticas que possam causar acidente de trânsito. Hoje em dia, todo mundo quer, ou pelo menos tenta manter uma alimentação saudável e equilibrada. Não é fácil fugir de tanta tentação, distribuídas aí nos mercados, restaurantes, mas dá para encontrar comida muito saborosa, só que com ingredientes bem mais naturais. Esse é o mercado que vem crescendo muito no país e aqui na capital não poderia ser diferente. Tem muita gente empreendendo no setor de alimentação saudável. Olha só. O hábito de ter uma alimentação saudável faz parte da vida da Simone. Ela não se descuida e sempre procura fazer refeições balanceadas. Para isso, conta com algumas lojas de produtos naturais. Para ela, a praticidade é fundamental. Eu acho maravilhoso o fato de você estar trabalhando e poder descer em uma loja dessa aqui e ter tudo saudável a seu dispor. Você não precisa ficar à noite fazendo marmitinha, você não precisa ficar comprando verdurinha fresca, você tem tudo orgânico, congelado para fazer o shakes. Para mim, é a melhor coisa do mundo. A Ana Carolina viu no setor a oportunidade de empreender. Ela vende uma variedade de produtos naturais e tem para todos os gostos e bolsos. Em relação ao sabor, é fantástico, porque hoje a gente tem comidas que remetem mesmo àquela que era porcaria, só que na versão saudável. Eu tenho coxinha com a massa de couve-flor, gente, que é fantástica. Faz ela no air fryer e parece que você está comendo uma coxinha frita. Hoje a gente tem uma oferta no mercado grande e que conseguimos atender tanto a classe A, B e C. E realmente esse setor não para de crescer. A movimentação já é de quase 100 bilhões de reais no mundo todo. E o Brasil ocupa a quinta posição no ranking de consumidores de bebidas e alimentos saudáveis. Mas nem sempre é fácil manter uma alimentação balanceada. As tentações estão por todos os lados. Mas dá para superar e manter o foco. E foi justamente esse foco na alimentação saudável que ajudou a Carolina a vencer o câncer. A recuperação foi muito mais fácil. Meu organismo estava muito mais preparado, muito mais resistente para receber todo o impacto dos medicamentos. E a minha resposta foi muito mais rápida. Hoje ela também decidiu investir no setor e tem o próprio negócio. Mas o objetivo vai além do financeiro. A Carolina espera conscientizar cada vez mais pessoas sobre a importância da alimentação saudável. Eu estava vendo a necessidade de ter uma empresa que oferecesse algo mais natural, pronto, que trouxesse praticidade para as pessoas, levando até em casa, até o trabalho. Então eu associei muito essa minha necessidade pessoal para poder ajudar as outras pessoas. E agora o Banco Cidade faz mais um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Saia daí!